Olá, quero começar o nosso programa de hoje dividindo com você uma passagem que está lá em Filipenses capítulo 4 e lá diz assim a partir do versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, como oração, súplica e ação de graças e no 7 diz a paz de Deus que excede todo entendimento então guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo, existem traduções que trazem os vossos sentimentos e os vossos pensamentos em Cristo, o que eu tenho para te falar é que eu sei que em muitos momentos a gente fica ansioso, a gente fica inquieto por algo importante que vai acontecer, coisas que dependem de nós, atitudes que nós devemos ter e às vezes coisas que nem dependem da gente, que dependem do outro e quando nós ficarmos desse jeito, nós devemos lançar toda essa ansiedade diante de Deus, orando, suplicando a Ele, então entre na presença de Deus, entregue diante Dele tudo aquilo que te deixa ansioso, existe uma promessa a partir da sua atitude de entregar, a promessa de que aí a paz de Deus vai guardar o teu sentimento e o teu pensamento em Cristo, eu não estou falando que quando você sair da oração, num passe de mágica todos os problemas acabaram, eu estou falando que se você se dedicar em oração, entregando para Deus e lançando diante Dele tudo aquilo que te causa ansiedade, tudo aquilo que te deixa inquieto, Deus vai te conceder essa paz e vai te conceder estratégia, em alguns momentos é fato que depois que a gente ora em um estalar de dedos as coisas mudam, em outros ainda será necessária a nossa atitude ou esperar a atitude do outro, mas nós teremos paz em qualquer situação, então faz isso. Entrega tudo diante do Senhor, confia nele, porque eu tenho certeza, Ele vai fazer tudo por nós, o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde, obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Hoje no programa a gente vai aprender sobre a arte da cutelaria, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Silvana Mouzinho, que é cuteleira e vai mostrar para a gente algumas das facas que ela prepara, eu quero entender se tem faca própria para cada tipo de coisa, a gente pode afiar as nossas facas em casa, a gente estraga muito faca no dia a dia, né? O que será que a gente faz de errado? Ela vai trazer todas essas dicas e mostrar para nós um pouquinho dessa arte, tá? Tem ainda hoje um bate-papo muito interessante, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Sandra Nalli, que é fundadora da Escola do Mecânico. Eu queria que você entrasse lá na minha fanpage, facebook.com barra Jaqueline Stefano e fizesse o seu comentário, ali no topo das notificações você vai ver a minha pergunta, eu quero saber se você já se sentiu enganado ou se você ficou em dúvida ao levar o carro no mecânico e se você acha que as mulheres podem ser mais lesadas. Eu vou falar com a Sandra e ela vai esclarecer as nossas dúvidas também sobre esse assunto, tá? E tem ainda hoje um desfile de tendência, inverno 2017, com o Murilo Grilo, que é personal stylist, já está aqui no nosso estúdio também, traz um desfile lindo para nós. Eu estou então esperando a sua participação por telefone ou nas nossas redes sociais, facebook.com barra Jaqueline Stefano, instagram arroba Jaque Stefano, tá bom? Telefone 0 operadora 11 3337 5886, você deixa a sua pergunta com a produção ou participa ao vivo, tá? Vamos dar aquele giro pelo mundo agora, conversando com o João Ruti. Tudo bem, João? Boa tarde! Boa tarde, Jaqueline Stefano, boa tarde mesmo, joinha para todo mundo que está assistindo. Olha, vamos dar um giro pelo planeta Terra para saber o que está acontecendo por aí, tá bom? Tá bom! Olha, o giro de número 256 vai contar um pouco sobre a polêmica, não é? O suposto aquecimento global. Suposto por quê? Já existem pesquisadores, inclusive brasileiros, que se constroem um pouco essa versão. Vamos ver! Na origem, o aquecimento global era um fenômeno exclusivamente natural. A atmosfera terrestre é coberta por um gás que absorve os raios infravermelhos da Terra e armazena o calor. Sem esse escudo natural, chamado de efeito estufa, a temperatura poderia chegar a 18 graus Celsius negativos e a vida no nosso planeta não seria possível. Esse processo natural foi desestabilizado pelas concentrações na atmosfera de três gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que atingiram seu maior nível em 800 mil anos. Em 130 anos, a temperatura média aumentou 0,85 graus Celsius. O ritmo atual das emissões vai levar o planeta a um aumento de 4 graus Celsius até 2100. Para os especialistas, as atividades humanas são a principal causa, como os combustíveis fósseis, com emissões acumuladas de CO2, que atingiram mais de 2 bilhões de toneladas desde a primeira Revolução Industrial de 1750. A agricultura intensiva que gera metano é responsável por 10 a 12% das emissões. Só o gado já contribui com cerca de 40%. O desmatamento destrói a vegetação que deveria absorver o CO2. O impacto é visível, como o agravamento da seca, as inundações, a elevação dos níveis do mar, pelo derretimento das geleiras e a expansão térmica da água, a acidificação dos oceanos e o desaparecimento de certas espécies. As consequências do aquecimento global são devastadoras e irreversíveis. Se não for rapidamente controlado, alertam os especialistas da ONU. Muito bem, e o giro mostra agora mais inovações. Dessa vez, o que sempre foi natural, claro, a empresa de quem? Da família Jobs, acaba de lançar mais um produto. A Apple lançou nesta segunda-feira seu HomePod para competir com o Alexa, da Amazon, e com o Google Home. O HomePod vai custar US$ 349, o equivalente a US$ 1.150, quando começar a ser vendido em dezembro nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido. O HomePod foi projetado para trabalhar com o serviço por assinatura da Apple Music. O aparelho vai ter também o Siri, o assistente pessoal do iPhone. Segundo a empresa, o assistente aprende os gostos dos ouvintes e obtém músicas na nuvem. O vice-presidente da companhia, Phil Schiller, contou que sua equipe trabalhou para fazer do HomePod um potente assistente para notícias, mensagens, clima, trânsito, controles domésticos, entre outras funções. O HomePod foi o principal anúncio da apresentação da Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, que incluiu atualizações para o iPad e o Mac, e para seu sistema operacional, que possibilita a realidade aumentada para iPhones e iPads. E o giro de hoje fica com as baleias do México. Com as inovações tecnológicas, ficou mais fácil acompanhar o movimento desses mamíferos pelos oceanos. Pesquisadores registraram cenas raras de filhotes de baleia no México. Eles querem entender como as crias do maior animal do mundo são alimentadas. A gravação foi capturada durante as duas semanas de expedição por cientistas em um navio de pesquisas. As baleias foram filmadas pelo comandante Martin Shen e do piloto de drones, Fack Martin. O vídeo mostra o filhote perto da mãe e depois saindo para respirar, voltando em seguida para baixo. O navio transporta instrumentos acústicos para registrar a localização das baleias, ajudando os cientistas a estimar a distribuição e o número de animais. A ilha de Guadalupe é uma reserva mexicana famosa por suas grandes concentrações de tubarões brancos. Os avistamentos da mãe e seu filhote sugerem que Guadalupe poderia ser um terreno fértil para essas baleias. Muito bem, do México aqui para o estúdio 3 do Giro Pelo Mundo, Jaqueline Stefano. Eu tenho dois recadinhos, pode ser? Por favor. Super rápidos. Olha, o aniversário de hoje é para o cinegrafista Ronaldo Sampaio. Está fazendo aniversário, o famoso gaúcho 50 e lá vai fumaça de anos. Parabéns, Ronaldo. E também para a cidade de Rio Fortuna, em Santa Catarina. Quem nasce em Rio Fortuna, em Santa Catarina, é bem... tem muito dinheiro. Não é Rio Fortunense, Jaqueline. Não é afortunado. É, nesse sentido não, mas deve ser gente muito feliz, porque Santa Catarina, vou te contar uma história, viu? É um estado maravilhoso, Santa Catarina. Olha, Jaqueline, eu volto amanhã, quem quiser falar comigo, viu? É só entrar lá no Facebook, barra joão.ruti, volta amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Valeu, João, até amanhã. Tchau, tchau, fica com Deus. E agora a gente vai conversar com a Silvana Mouzinho, que é cuteleira e está aqui para falar com a gente sobre essa arte. Tudo bem? Bem, obrigada. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu tenho um vídeo que daqui a pouco a gente vai mostrar, quando estiver no ponto eles vão me avisar, mas eu queria que você começasse contando a sua história. Por que você se interessou por essa arte? Eu fiz a minha carreira no primeiro momento como secretária, trabalhei, nem sei mais quantos anos, mas acho que aproximadamente 20 anos, num grande grupo multinacional, e quando cheguei a secretariar uma diretora, eu estava grávida da minha terceira filha, que hoje tem 23 anos, né? E durante a minha licença maternidade, ela saiu da empresa, se desligou e comprou uma importadora de facas com o irmão e me convidou para trabalhar. E eu falei, nossa, mas faca? Que estranho, né? Ela falou, mas em área administrativa, que diferença faz se a empresa vende cimento, margarina, seguro, né? E eu fui trabalhar com ela, porque éramos amigas e tinha um trabalho bacana. Então, era importadora de facas. Só que você sai de uma multinacional, e eu sou bem falante, e vai para uma empresa com três pessoas, não tinha aquele contato com o pessoal. E eu comecei a gostar de faca pelos clientes que compravam. Perfeito. Muito mais os colecionadores do que os lojistas, né? Então, assim, e aí eu comecei a perceber... Que vinham atrás de facas específicas, provavelmente, né? Exato. O lojista, ele comprava coisa simples. E o colecionador, quando descobria que ele tinha, ele vinha direto. Era aquele conflito de vender direto ou não. E aí foi me nascendo uma vontade de ter um caminho, alguma coisa para mostrar. Isso já faz mais de 20 anos, como eu disse. E uma oportunidade, vendo um programa de TV, um rapaz que ensinava a arte da cutelaria, eu fui fazer um curso com ele, mas sempre o propósito, nem opção alguma de ser uma cuteleira. Apenas para ver como se fazia aquele produto o qual eu vendia. Presentear um para o meu marido, ter um para mim. Mas pela minha facilidade, falar com o público e as pessoas iam pedindo facas, eu fui fazendo, né? Eu digo que eu tinha mais encomendas na ocasião que eu não sabia fazer do que hoje que eu sei, né? E aí foi assim que eu entrei. E aí quando eu comecei a fazer com uma segunda atividade, em 2005 eu me desliguei da empresa, me aposentei, mudei para uma casa e comecei a trabalhar mais efetivamente nas facas. Mas tem uma questão de hobby seu aí também, então, né? É, na realidade começou, não, depois virou só profissão, mas assim, não ficou só a faca. Quando eu comecei a fazer para valer, eu não tinha onde mostrar onde é que você vende uma faca. Quando você fala que faz faca, ou a pessoa pensa em arma, ai que agressivo, ou pensa em faca de cozinha ou de churrasco. E eu quero fazer a faca de arte, eu quero mostrar. Enquanto você está falando, a gente está vendo aí algumas imagens, pode falar. É ali eu forjando, né? Eu quero mostrar a faca como arte, né? Levá-la à categoria de arte. É claro que ela é um utensílio que a gente usa, acho que ninguém passa um dia sem usar uma faca. Você passa manteiga no pão, você corta o pão, você usa com talher, se não para cortar o alimento, para levá-lo ao garfo, né? E quantas vezes se te falta alguma coisa, é uma faquinha ali que resolve, né? Exato! Você disparafusar alguma coisa, cortar alguma coisa, de repente, na roupa, uma etiqueta, tantas vezes. Eu me lembro quando eu era criança, eu ficava brava que a faca que meu pai mais usava e mais gostava era aquela que você ficava aviando com o bombril e ela logo ficava preta, né? Hoje eu entendo que é porque é um ácido carbono, ele tinha que ter tido um tratamento específico que na época acho que nem o meu pai sabia que precisava secar bem e passar um óleozinho para ela não oxidar, né? Então, quando eu comecei a fazer e queria mostrar para o mundo, não tinha onde, né? Então, já tinha um rapaz que fazia um evento de cutelaria, ele era do interior de São Paulo. Eu comecei a adaptar com o evento dele, viramos sócios no evento. Ele começou em 2000 até 2004, comecei a fazer com ele, até 2008 fizemos juntos. Em 2009 nasceu o evento que eu faço sozinha hoje. Que são essas imagens que a gente viu há pouco? Eu estava vindo prestando atenção, mas tem umas imagens, a do evento, essa é do evento, exatamente. Esse é o evento que aconteceu em novembro passado, foi a oitava edição. Como ele é sempre no novembro, no primeiro final de semana, as pessoas já estão habituadas a visitá-lo. Eu tenho expositores do Brasil, todas as partes do Brasil, Argentina, Bélgica e França e Itália. Tem bastante colecionadores aqui no Brasil? Muitos, inclusive eu acabo de vir de um salão que teve a primeira edição em Curitiba, que foi um sucesso absoluto e que ele foi organizado por um colecionador, mas com a ajuda de um grande grupo de colecionadores do Brasil. Silvana, conta pra gente, vamos começar ajudando um pouquinho quem está em casa. Vamos lá. É verdade que tem faca própria pra cada coisa, que não pode misturar, isso é verdade ou é mito? Olha, ela tem as facas mais adequadas, mas se ela corta bem, você pode usar no que quiser. Pode usar pro pão, pode usar pra carne, pode usar pro que quiser. Pro pão é mais interessante que você use uma faca serrilhada e que você faça o varireiro. A de serrinha. Mas na minha casa, as minhas filhas, por exemplo, eu enfio e passo assim, falo não, é a faca de serrinha. Quem nunca, né? Como é que a gente parte o pão ali na pressa? Você pega e ó, puxa de uma vez só, né? Por exemplo, eu tenho uma grande empresa que está na cozinha de quase todo mundo no Brasil, que faz umas faquinhas de cabinho de madeira. Tem o gásfio e o cabinho de madeira, a lamininha é serrilhada. Aquilo é pra churrasco, você pode usar no começo. Muita gente usa aquela faca, que é um talher de mesa, como faca do dia a dia na cozinha. Por quê? Porque por ser serrilhada, ela vai cortar por mais tempo, né? Ela é prática, né? Ela é prática, né? Mas existe a faca específica. Então, você tem a faca de cortar, a faca de trinchar, a faca de você fazer, de modelar uma batata, fazer redondinho. Mas com uma faca grande, chefe ou a média, uma pessoa habilidosa faz tudo na cozinha, apesar de ter. Agora, tem as coisas que não pode. Você não pode pegar uma faca. Isso, é isso que eu quero saber, o que não pode. E pegar o frango e cortar, aí tá congelado, aí você vai lá com a faca, aí você pega o martelo e tá, tá, tá. Você vai estragar o fio, você vai estragar o dorso da faca, né? É verdade que estraga a faca, então, né? Estraga. Outra coisa que as pessoas falam, ah, você cortou limão, cortou cebola, tirou o fio. Não, o que tirou o fio é que você, ao cortar na tábua, quando você vai empurrar o alimento, se você vai empurrar da tábua pra panela, vire a faca. Se você empurra assim, você tá raspando o fio na madeira. Outra coisa, use madeira, que agora a pessoa manda você usar um outro material sintético, higiene, mas nunca vidro, porque o vidro você vai bater o fio contra a pedra, você vai perder o fio. Seja o plástico ou a madeira é melhor do que o vidro. Isso, agora o grande vilão da cozinha, que as pessoas não sabem, até eu que já fazia a faca, não sabia, aquela famosa esponjinha de lavar louça, verde e amarela, o lado verde é uma lixa. Você usa aquilo pra tirar comida que grudou na panela, é uma maravilha. Agora, se você vai lavar a faca, você vai tá cegando a tua faca. Usa o outro lado da esponja, então. Você usa o outro lado da esponja, e aqui, gente, você precisa lavar a faca desse lado, desse que é mais grossinho. Não precisa passar a esponja no lado afiado, né? Você passa exatamente o lado amarelinho que não é afiado. Hoje, quando eu tava arrumando aqui, um rapaz falou, ai que lindo isso aqui no churrasco, né? Então, essa faca é uma faca que eu quis mostrar que ela foi forjada e deixar essa parte bruta. Dá pra usar no churrasco? Perfeitamente. Porém, o churrasco, a carne é o ponto, vai ter aquele caldinho sangrento, vai ter a gordura, vai ficar impregnado. Se você não fizer uma boa higienização, o que vai acontecer? Ela vai oxidar, porque toda faca forjada, ela é forjada de um aço, que é o aço carbono, que é um aço forjável manualmente. Por outro lado, ele oxida com facilidade. Como que é a higienização, então? Então, é com água e sabão, normalmente. Detergente, não tem problema. Detergente, não passar a parte aqui, limpar e secar muito bem. Mas no churrasco, que você vai ficar o dia todo ali, ela vai acabar secando. Então, ela já vai começar o aço a trabalhar. Então, pro churrasco, é sempre adequado uma faca de lâmina limpa. Agora, só queria mostrar antes, olha que linda aqui essa faca é. Olha só, assim, pegando essa lateral aqui, como ela é linda aqui, estou eu. Como ela é linda e o peso que ela tem. Eu queria até pegar um gancho nesse modelo de faca, para falar. Nós forjamos três lâminas parecidas, em tamanhos diferentes. Agora, em Abril, nós tivemos a presença de uma coteleira belga, uma das mestres. Nós temos dez mestres no mundo ainda, né? E essa coteleira é uma associação americana que faz uma graduação, que eu busco chegar lá, né? E forjamos juntas três. E eu tinha ganho de um lâmina que comercializa essas talas de chifre, que é para fazer empunhadura. É de chifre mesmo. Chifre mesmo. Eu tinha ganho três talas, duas talas, e nas menores eu usei. E na maior eu não tinha, agora até comprei uma do tamanho que coubesse na tala. É fácil de encontrar isso aqui? É sim, nesse evento que eu faço em novembro você encontra. Geralmente os fornecedores estão na região sul do Brasil. Fora dessa data é mais difícil, em qualquer lugar. Não, porque você... O que eu faço? Eu sempre deixo o contato das pessoas que estão expondo comigo e você acaba encontrando pelo Facebook, né? Ou comigo mesmo. Hoje a rede social facilita bastante também, né? Eu sou a grande agenda da Coteleira Nacional. Como eu faço o evento há muito tempo, o pessoal quer falar com alguém. E alguém sempre me pergunta, né? É artesanal você trabalha? É artesanal. Esse modelo, por exemplo, que você escolhe deixar aqui aparecendo, isso é tudo da sua cabeça? Como é que funciona isso? Na realidade a gente tenta ser criativo, mas é difícil você criar... É, isso que eu falo, às vezes você acha que está fazendo uma coisa muito original e você vai buscar em literatura, infelizmente todas as americanas e europeias, a gente tem muito pouco no Brasil, você acaba encontrando alguma coisa. Lá em Curitiba, mesmo nesse final de semana, apareceu uma senhora lá, viúva recentemente, que levou parte da coleção do marido para a gente poder avaliar o que valia a pena. Porque quem coleciona, às vezes coleciona pelo prazer, geralmente não pelo valor da peça, mas ela precisava que a gente estimasse o valor. E tinha uma faquinha pequena, quando eu falei, gente, aquela faca, se eu não reconhecesse que a bainha não era muito... Mas a faca era a minha cara, eu falei, gente, é uma faca que eu poderia dizer que é minha, né? Às vezes eu olhei e me reconheci, né? Então voltando... Tipo a sua assinatura. A minha assinatura. E também aconteceu numa loja indo para Florianópolis há algum tempo atrás, uma faca que estava até no cepo, uma faca de cozinha, que quando eu peguei, eu falei, gente, essa faca é minha cara. Alguém que acompanha a sua arte podia achar que era sua, então, né? Exatamente, já aconteceu várias vezes de alguém olhar a faca e achar que é minha, né? Então, assim, algumas pessoas falam, ai, você precisa ter estilo, porque eu faço faca de aço inox, faço de aço carbono e faço aquilo que eu gosto, de vários modelos. Então, aí tem gente que fala, nossa, eu olhei uma faca que é a sua cara. Então, é meio complicado isso. Eu acho que eu já tenho um estilo próprio. Uma personalidade mesmo. Algumas pessoas falam que não. Eu gosto muito de facas pequenas. São suas prediletas. Prediletas. Mas como eu pretendo me graduar nessa sociedade americana, você tem que seguir alguns padrões. E fazer uma faca grande, por exemplo, essa é uma das maiores, um tamanho maior que eu faço, fazer uma faca grande com essa guarda, né? Que é o que protege a mão. Que coisa mais linda é essa? Também queria falar a respeito disso. Isso é uma madeira estabilizada. O que acontece quando você usa madeira? Às vezes ela racha, ela trabalha porque é um material natural que está constantemente trabalhando, se modificando. Então, tem uma... Nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas, eles fazem uma estabilização na madeira, que é uma injeção de resina com corante na raiz ou no nó, né? Onde sai o galho. E dá esse efeito bonito. E ele permanece. Permanece. Essa madeira, por exemplo, eu comprei. É uma madeira americana que eu comprei de um dealer aqui no Brasil já há alguns dois anos. Coisa mais linda. E quando eu fui trabalhar, essa faca tem mais ou menos um mês que eu fiz. Eu até pus o espaçador vermelhinho para combinar com a madeira que era vermelha. Olha que charme isso, gente. Só que ela foi... Ao trabalhar, ela foi ficando um pozinho lilás e ela ficou mais para o violeta agora, né? Mas olha, olha, quanta coisa você pensa para chegar nesse resultado, né? Quanto detalhe a gente vê, né? Agora eu queria mostrar essa madeira que é exatamente a matéria-prima que sai disso, né? Então, essa aqui é um maple, né? Você compra assim as madeiras ou compra... Como é que funciona? Então, eu comprava até bem pouco tempo atrás nos Estados Unidos, que eu exponho lá 14 anos em Atlanta, que é uma das maiores feiras do mundo, e trazia o material de lá. Às vezes comprava aqui também ou por internet. Lá é mais barato. Nós temos... É, se você pensar em 30, 50 ou 100 moedas de dinheiro, é barato. Se você pensar que são 100 dólares e fazer o câmbio, você se enforca, né? Mas a gente já tem no Brasil... Já foi melhor, né? Um rapaz fazendo isso, ele é de Mato Grosso do Suécio, inclusive eu vou testar agora, é desse rapaz que comprou todo o equipamento e as resinas importadas para estar estabilizando. Essa madeira, por exemplo, é americana, mas ele vai começar a estabilizar as brasileiras, né? Você é falada de churrasco, qual seria o ideal para o churrasco, então? Olha, tem que ser uma faca grande, relativamente fina. Essa, se ela tivesse um cabo direto sem essa guarda, ela seria ideal. Ela não é ideal. Dá para você cortar? Dá, mas ela atrapalha. Mas muita gente que vem lá que eu digo, nossa, essa faca para o churrasco é bacana. Mas o que acontece? Tem gente que compra suas facas para o dia a dia? Tem. Tem porque eu já tenho mais. É uma série mais específica que eu faço para o dia a dia, né? Mas eu busco elevar... Inclusive, quando eu não tinha contato com esse universo, quando eu coloquei o nome Silvana Art Knives, era por achar que seria por ser artesanal. Aí, visitando o Blade Show, que é essa feirinha em Atlanta, eu fui descobrir que a Art Knive é uma coisa que tem trabalho manual de buril, de inserção de metal, de ouro, de pedra. Tem muito do artístico em cima, né? Mas aí eu já tinha um nome no mercado, eu não quis mudar. Então, eu busco chegar no padrão de Art Knive. Então, eu sugiro, quem quiser saber o que é uma Art Knive, procure no Facebook Rodrigo Esfredo, que é o primeiro mestre que a gente tem na América Latina. Eu não diria que ele é o precursor, porque tem gente, Roberto Gaeta, que deve estar com os 80 anos, é que, inclusive, Roberto Gaeta... São pessoas vivas ainda. Ainda é vivo. O nome que eu dou... Tem uma premiação no meu evento, as melhores pés em cada categoria, e aí eu dou o nome de Roberto Gaeta, porque a primeira vez que eu ouvi falar em cuteleira artesanal foi esse nome que eu ouvi. Mas Rodrigo Esfredo foi que começou a cultivar essa nova escola, né? Com a ajuda do Jerry Fiske, que é um americano, que veio dar aula aqui no Brasil por uns, acho que 10 ou 15 cuteleiros, né? E o Rodrigo Esfredo foi o que seguiu os primeiros passos desse mestre americano para buscar a sua graduação. E eu até paro de falar, porque quando ele fazia uma faca, eu falava, nossa, Rodrigo, que linda, agora você se superou. Dali 20 dias, um mês, ele fazia outro, falava, não, essa tá melhor. Aí eu já parei de falar, porque a cada trabalho dele é uma superação, né? Então eu recomendo para a gente entender um pouco o que é a faca de uso do dia a dia, a faca de ferramento, o facão, para quem vai acampar, que precisa cortar galho, fazer fogueira, aquela coisa, né? Então assim, com uma faca você faz tudo? Faz, é a tua habilidade. Mas para que você vai usar o facão pesado na cozinha se você pode usar uma faca pequena, né? Que facilite o seu dia a dia, né? Exatamente, né? E essa outra? Então, essa é uma faca que a gente fala, é uma faca de caça, né? Uma faca rã, que você fala, mas faca de caça, você não vai matar o bicho com a faca, né? Você vai limpá-lo, né? Você vai usar. Agora sim, é o tipo de faca que eu gosto por ser faca pequena, a característica dela é de uma faca rã. Agora, jamais me imagino caçando, não é a minha praia. Mas, dentre os colecionadores de faca, muitos são caçadores, né? E a caça não é permitida no Brasil, aliás, até é. Agora, do javali, lá na região sul, tal, tem algumas coisas, mas eu não entro nesse mérito da questão. Eu quero fazer uma faca que seja bonita e que tenha utilidade, né? Qualquer que seja. E por buscar uma graduação numa sociedade americana, lá isso é muito comum, né? Então, a gente tem que seguir os padrões. E eu gosto de faca pequena, porque... Então, a utilização dessa, principalmente, seria... Seria uma faca de caça. Mas ela, olha, por você ver um tamanho pequenininho, você pode fazer o que você quiser com ela. Eu gosto dessa faca, e você coloca ela na banha, você pode levar na bolsa. Quando eu falo o que eu faço, levar na bolsa, depende de onde eu vou, né? Vai tentar entrar no... Num banco? Num banco, é isso que eu pensei. Sabe que na minha agência eu entro, porque eu já moro lá há 15 anos. Ah, você consegue entrar, né? Não, por esquecimento, tá na bolsa. E passa no detector? Já passou. Aí, quando eu saí, falei, gente, eu tava... Como a gente tá bem protegido, depois dessa, a gente consegue... É, mas já foi barrada com canivetinho de chaveiro, né? Então, quando você fala que faz faca, deixa eu ver uma, então você tem que ter alguma coisa pra mostrar. Mas por isso, eu já fiz algumas pequenininhas, miniaturas, né? Mas pra mostrar. Amei ela pegar e falar, a gente anda com uma dessa na bolsa, adoro. Agora, do que é o material que é feito a capinha? É couro. Esse aqui é couro. Faz diferença isso também pra qualidade da faca? Ah, faz. Inclusive, nós temos artesãos que se especializam só em fazer a bainha, né? Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, o cara só fazia a faca, o outro só fazia a bainha. Ou as esposas, né? O marido faz a faca e a esposa faz a bainha. Essa parte de arte naibes que eu falei. Tem pessoas que... Onde você vai fazer a arte na faca? No cabo, aqui na guarda, nessa parte, metal, um trabalho com bonil. Então, tem pessoas especializadas só em fazer esse trabalho de arte, por exemplo. Ou as facas são muito comuns lá na região sul, os gaúchos, não só o gaúcho que mora no sul, o gaúcho argentino também, né? Aquelas facas com cabo de prata, com as bainhas de prata, né? Então, esse é um trabalho de prateiro, mas que o cuteleiro, então, faz a lâmina também, né? E tem até a história de, em algumas culturas, usar a faca mesmo, né? Embaiada, né? Exatamente. Você sabe que o meu salão está fazendo aqui de São Paulo nove anos, mas a gente fez um em Brasília. E nós já tivemos várias versões do salão de cutelaria em Brasília, porque lá nós temos a primeira escola de cutelaria no Brasil, dentro de uma universidade. Eu fiz curso lá na quinta turma, já saí do cuteleiro e fui fazer curso na universidade. E aí já fizemos curso, feira em hotel, depois tínhamos feito na própria universidade, mas não decolava. E agora nós fizemos num centro de tradições gaúchas, que a CTG, você tem no Brasil todo. E foi muito bacana. Por quê? Porque o gaúcho já faz parte da cultura dele. A indumentária do gaúcho, mesmo que a faca não corte, você vê que a criancinha é piochada, né? Que eles falam? Tem a faquinha atrás, pendurada. Sem corte, muitas vezes, vai caminhar. É a calça bombacha, né? O lencinho vermelho, o chapéu ou boina, e a faquinha na indumentária, né? Então faz parte da cultura. Então meu trabalho, além de fazer a faca, é mostrar pro pessoal que, olha, gente, faca não é arma, faca é arte. Então, assim, depende da índole da pessoa, do estilo de vida dela, um carro pode ser uma arma. Oh, claro. Um virgindo ebreagado, né? Amor, um salto alto pode ser, um salto alto pode ser arma. A palavra é uma arma, você fere tantas pessoas, às vezes... E a faca, além de tudo, eu acho que o principal é uma coisa útil. Ele é útil? Eu vou um pouco mais além, no meu caso, que busquei divulgar e fazer eventos. Eu tenho um evento mensal que eu faço, chamado Conversa Afiada. Ele é no Clube de Tiro. Todo último sábado do mês, chova, faça só, a gente tá lá falando sobre cutelaria. Exceto dezembro, que é ano novo, né? Último sábado, geralmente é próximo de festa. Mas a gente tá lá fazendo sobre faca. E, olha, um número imenso de pessoas a gente conquistou nesse espaço, que passam por lá, umas ficam, outras vão embora. Então, eu falo que a faca, que é o objeto que você usa pra cortar e pra separar, no meu caso, foi pra unir, né? Eu comecei a fazer faca aos 44 anos, junto com quase 60, e grande parte das pessoas com quem eu convivo hoje são amigos que eu fiz por causa da cutelaria, né? Que bacana. Então, eu acho que isso é muito de como você encara a coisa e como você passa pros outros, né? Outra pergunta que não quero calar é sobre amolar as facas. Tem gente que amola a faca de N maneiras diferentes em casa? Tem gente que utiliza cantos da própria casa pra amolar a faca. Isso pode ser um problema? Tem uma maneira certa? Pode, porque as pessoas, geralmente, quem amola na pia pega a faca e faz assim, né? Isso mesmo. Então, você tá fazendo assim, você tá fazendo o quê? Deixando o fio redondo, né? Então, se você quer fazer assim, passa primeiro assim, levanta e passa assim. Agora, o grande segredo é o ângulo que você vai dar, né? Pra fazer de conta que isso aqui é uma pedra, já que eu não vim preparada pra falar sobre isso, você vai deitar a lâmina, eu diria que mais ou menos na altura do teu dedo aqui, assim, né? E aí você vai passar o fio nessa pedra, assim. Ah, e onde é que eu compro a pedra? Tem várias lojas de cutelaria, tem uma bem próxima da 25 de março, não sei se eu posso falar o nome ou não. É claro, aqui em São Paulo. Vem da cutelaria, aqui em São Paulo. Também tem uma importadora que tá sempre comigo, que você vai encontrar material de afiação nacional importado, que é a crosta, você também acha. Eu vou falar pras pessoas entrarem em contato, depois você pode dar essas dicas, né? Agora, eu tenho um negócio aqui que é muito bacana, o meu é pequenininho porque eu ponho na bolsa e como eu vou pegar... Aquela é dessa, gente, ela sai com essas coisas na bolsa. É, eu ponho na bolsa, mas isso aqui todo mundo tem na cozinha, é diferente, vai chamar de chaira ou fuzil, né? Que é geralmente de cabo branco, comprido, né? Aqui eles geralmente são umas listinhas, assim, que é o que vai fazer o fio. O meu, como eu já sou da área, ele tem aqui a afinação fina, grossa e média. Mas qual é o que eu sempre recomendo pra quem usa uma faca na cozinha? Pega aquele instrumento de cozinha, geralmente a tábua tem uma valetinha em volta que vai escorrer. Encaixa naquela valetinha e pega aqui da ponta mais próximo da sua mão e você passa o fio como se você estivesse tirando uma fatiazinha de uma picanha, bem fininha, então faz de conta. Aí você passa do dobro... Gente, não precisa fazer igual você veio na sogue, não. Vai com calma se eu começo que você tá fazendo, né? É, tem gente que faz aquela coisa toda. Eu, por exemplo, quando vou fazer diagonal, eu faço assim, olha, eu passo daqui pra cá e na volta eu faço a mesma coisa. Que é o que eles fazem com rapidez, né? E eu acho que é um malabarismo, não consigo fazer. Então, eu acho que assim é até mais fácil você passar aqui, aí, ó, você já passa do outro lado. E aí, o grande, pra mim, o grande teste pra saber se a faca tá afiando ou não é o tomate. Se a faca tá afiada, você encosta no tomate só com o peso dela assim e ela passa. Se você tiver que apertar, o tomate vai espatifar porque a pele não cortou. Então, o tomate e o berigela são os maiores cestadores pra gente saber se a faca tá bem afiada, né? As facas que a gente compra geralmente já vêm afiadas ou a gente sempre precisa afiar? Ah, já vêm. Elas geralmente já vêm. O problema é que nem todas tem o tratamento térmico adequado. O que vai dar fio na faca? É você deixar o aço duro, né? E depois duro na região do fio. Então, assim, a faca tem que tá durinha aqui, maleável aqui. Um caco de vidro, ele corta, mas se você deixar o aço cair, ele quebra também porque ele é todo duro. Então, a faca tem que tá dura na região do fio. Então, muita faca que você compra por aí, ela, quando fica cega, não afia mais. Se você fizer o que eu te ensinei aqui agora, ela vai afiar. Mas se você cortou lá meia dúzia de coisa, ela vai ficar cega, né? Eu tenho um jogo de faca maravilhoso, lindo, só que não adianta. A pequenininha que eu mais uso, eu tenho que, quando eu vou descascar uma laranja, por exemplo, eu tenho que afiar, descasquei duas ou três e voltar. Tem que estar sempre com o aparelhinho do lado. É assim mesmo. Agora, quanto mais qualidade você quer de um produto, mais preço. Então, você não pode reclamar, comprei uma faca, uma porcaria. Você pagou quanto? R$15, desculpa, gente. Até quanto pode chegar o preço de uma faca? Dessas até de arte, por exemplo. partem de um princípio de R$300,00, R$400,00. A mais cara que eu já vendi, custou R$1.800,00. E a mais cara que você já viu? Que eu já vi? Olha, eu já soube, é do Rodrigo Esplê, eu já tive notícia que ele já vendeu uma espada a R$60.000,00. Uau! Agora, na minha feira, quando ele fez 25 anos de profissão, que foi acho que há uns três anos atrás, fez uma faca maravilhosa, que custou, acho que foi R$25,00. Eu já estou até perdida, mas é dólar. Qual é o senador que compram esses mais caros? Sim, inclusive fora. No Brasil, a gente compra muito por gostar do produto. Fora do Brasil, as pessoas compram como negócio. Hoje, ele faz um leilão para vender as peças. Quando a gente começou com essa história de celular, com mensagem, e que ele mandava o primeiro que fechasse e comprava, tinha gente que não baixava nem a foto, mas já fechava o negócio. Porque se quando chegasse em casa, olhasse a foto e não gostasse, já venderia com um plus, porque é um produto valorizado. Mas assim, o Rodrigo já frequenta feiras no mundo todo e o preço dele já é globalizado. Então assim, como o câmbio está desfavorável para a gente, para o nosso bolso hoje é caríssimo, porque é em dólar. Mas mesmo assim, ele ainda vende no Brasil. Eu fiz uma exposição com trabalhos deles, dois alunos que já são mestres também, e 90% das peças que eu usei na exposição é de colecionador do Brasil. Você recebe encomendas também? Então, é uma coisa que eu evito, porque eu faço faca, faço duas feiras, e eu não tenho muito tempo. Mas se você falar assim, olha, eu quero uma faca como essa, essa já está vendida. Então, se é uma encomenda de um modelo meu, eu aceito. Eu evito aceitar a encomenda, porque às vezes o cliente quer uma coisa... Muito específica, né? Não é nem isso, é que é infazível. As pessoas sonham com... Por exemplo, tem coisa que... Já te pediram alguma coisa que não dá para fazer? Mas não por não dar para fazer, mas porque assim, olha, eu quero a faca do Rambo, mas tem industrial a faca do Rambo, nossa, mas ela custa R$ 800, falei, gente, ela custa R$ 800, mas ela é feita em série. Se eu for fazer uma, vai custar mais do que isso. Então, as pessoas não entendem bem isso, que o trabalho artesanal, ele tem muito mais delicadeza, muito mais esmero. Se você falar que você quer uma outra faca igualzinha a essa, ela vai ficar parecida, nunca é igual. Nunca é igual, porque é artesanal, né? Isso que eu acho que é o legal da coisa. Então, se você quiser alguma encomenda... Porque tem o valor que você gasta para fazer, mas todo o tempo... Mesmo que eu corte, uma coisa que é muito comum para quem faz inox, para quem faz faca, você cortar a laser, porque eu faço, essa é forjada, mas se eu for recortar, vou fazer um desenho com caneta, eu vou lá na serra de fita, que nem a gente faz com costura, né? Cortar o molde, desbastar, mas mesmo que eu corte desse modelo, 50 facas a laser, que o perfil vai ficar igualzinha, no desbaste, ela já vai diferenciar uma da outra, né? Então, eu só sinto... Eu só sinto encomenda em cima de um modelo que eu já fiz, e avisando, né? Que vai mudar um pouco o material, né? Porque às vezes você vai acabar fazendo uma coisa que não te agrada, e é o teu nome em cima de um produto entre aspas feio, né? Ou você vai fazer uma coisa que você não conseguiu interpretar direito, né? Isso mudou muito no Brasil. Quando eu vendi a cutelaria da importadora que eu trabalhava, que era a sua vendedora, as pessoas achavam caras e mandavam fazer. E os cutelheiros faziam. Hoje não. Hoje, quando você compra uma faca de um artesão, você está comprando o modelo dele, a assinatura dele, com uma obra de arte mesmo. Perfeito. Foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Olha, quem quiser entrar em contato, tem o Facebook Silvana Arte... Naives. Naives. Isso. Ah, tem o K no meio, tá, gente? Naives. Tem também o e-mail, contato, arroba, silvanaartnaives.com.br e o site é o mesmo, né? Isso. Silvana Arte Naives. Está passando direitinho para vocês, .com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Um prazer. Parabéns pela sua arte. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu estou de volta. Ainda hoje, a gente vai falar sobre mecânica. Eu quero saber, entra lá na minha fanpage, facebook.com.br, Jaqueline Stefano, se você já ficou confuso, em dúvida, ou se sentiu lesado ao levar o seu carro em uma oficina. E eu quero saber, se na sua opinião, você acha que as mulheres podem ser mais enganadas, hein? Eu vou conversar com a Sandra Nalli, que é fundadora da Escola do Mecânico, e vai explicar para a gente como a gente pode, inclusive, não ser mais enganado. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e eu quero saber a sua opinião. você pode ligar, 0-11-3337-5886, ou entrar na fanpage, facebook.com.br, Jaqueline Stefano, para participar e deixar o seu comentário numa pergunta que eu fiz. Eu quero saber se a Ui o Mecânico já aconteceu com você, de ficar na dúvida, ou achar que estava sendo enganado. E eu quero saber também a sua opinião, se você acha que as mulheres podem ser mais lesadas. Eu estou recebendo a Sandra Nalli, que é a fundadora da Escola do Mecânico, e vai conversar com a gente sobre o assunto. Tudo bem, Sandra? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Sandra, eu queria que você começasse contando como você se interessou por essa área. Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar no setor automotivo com 14 anos de idade, era muito jovem, e eu acabei me encantando por isso, né? Eu já fui mecânica, já botei a mão na massa, e aí, em 2011. E aí, em 2011, em 2011, surgiu a ideia de montar um projeto onde nós pudéssemos levar conhecimento e fazer o preparo do mecânico, a formação e a capacitação profissional. A Escola do Mecânico, ela começou com um projeto social, pra atender uma demanda do mercado, e aí acabou virando um negócio, né? E hoje nós temos a Escola do Mecânico em várias cidades brasileiras, onde nós fazemos a formação, a formação mesmo profissional do mecânico. E nós temos um projeto que é o Hashtag Mulher Também Pode, onde a gente faz o convite para elas também aprender mecânica com a gente. Uma coisa interessante, eu acho, da gente falar, eu vou querer já entender sobre como funciona a formação, mas uma coisa que eu acho muito interessante da gente falar é a dificuldade que muitas vezes a gente tem, homens e mulheres, e aí eu fiz essa pergunta porque eu sigo tendo a impressão de que pra mulher é um pouco mais complicado, essa relação com tudo que envolve a mecânica do carro, até trocar um pneu, né? Outro dia o meu pneu furou e eu falei, agora, o que eu vou fazer? E a minha sorte é que estava passando na rua um moço muito gentil, ele falou, quer ajuda? Eu falei, eu quero muito uma ajuda. E ele me ajudou a trocar e aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso aprender a trocar um pneu porque é até perigoso você depender dos outros, dependendo da situação. Você percebe que as mulheres também procuram por isso? Sim, hoje existe um grande grupo de mulheres que procuram capacitação profissional justamente para fazer serviços muito básicos e para de fato não ser enganada aí que infelizmente ainda é um mercado muito propenso a usar da má fé, enfim, para poder lesar, principalmente as mulheres porque tem-se uma cultura de que a mulher não entende de mecânica e aí fica suscetível a isso. E infelizmente muitas vezes a mulher não entende mesmo, né? O que você percebe? Sim, as mulheres realmente não entendem, hoje mudou muito, né? Melhorou já, né? As mulheres têm procurado, sim, a conectividade, a informação rápida, a internet, os vídeos, os tutoriais acabam ajudando muito elas, né? Mas ainda existe uma grande lacuna, as mulheres não entendem. O que eu percebo que acontece, e aí de novo eu vou querer saber a sua opinião, é que existe também algo que a mulher, Sandra, ela delega, então enquanto ela é solteira, o pai que ama carro vê tudo para ela, ela só quer saber de dirigir, de chegar no lugar e depois ela se casa, eu falo, se tem óleo, se não tem óleo, se está faltando água, isso aqui vem para mim e meu marido, às vezes eu chego para abastecer, quer verificar o óleo, eu falo, não, está tudo certo, meu marido viu isso aí e eu lembro de uma vez que ele não tinha visto e o óleo é um perigo, né? Ficar sem por causa do motor, né? E aí ele falou assim, amor, você não vai acreditar, ele venceu o carro e estava faltando, quase que estava faltando óleo, eu falei, como que você esqueceu isso aí? Ele, peraí, o carro é seu e eu tinha certeza que a responsabilidade era dele, a gente delega muitas vezes, né? Com certeza, está errado, a grande maioria das mulheres delegam e está errado, afinal de contas nós dividimos a direção com eles, né? Hoje quando nós estamos no trânsito, o número de mulheres que adquirem o próprio carro e que tem essa independência, né? Então justo que as mulheres tenham que aprender mais mecânica. Uma noção, né? A Gabi falou que sabe, é isso? Quanto você tem, Gabi? 22. 22 anos que sabe trocar pneu, então a gente tem uma surpresa para você, a gente tem um carro aqui com pneu, brincadeira. Eu te ajudo, eu ajudo a Gabi. O que você traz, o que você acha? Para ensinar? Além de tudo, a gente acaba ficando, aí eu vou falar como mulher também, que quero saber mais é de dirigir, de chegar no lugar e se tiver um estacionamento melhor ainda, não precisar fazer baliza, uma coisa que eu percebo, a gente tem a impressão de que precisa de muita força, de que precisa ser homem para fazer, para entender, até para trocar um pneu. Isso também é conversa? É muito mais jeito do que força? Com certeza, isso é mito. até pelas ferramentas que se tem hoje, é muito simples fazer uma série de procedimentos, trocar um pneu não é um bicho de sete cabeças, eu posso ajudar a Gabi caso vocês tenham um carro. Olha, a gente podia providenciar, hein? Eu toco trocar junto, vamos fazer um dia um bate-papo, trazer alguma coisa, tentar trazer, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu falei da questão do perigo e isso é um fato, às vezes a mulher está num lugar meio abandonado, demora para fazer porque eu não sabe, eu preciso pedir ajuda de um estranho, pode acontecer, é melhor a gente saber, não é mesmo? Com certeza, com certeza. E é importante também a mulher estar atenta às manutenções preventivas e coisas bem simples que nós mesmos podemos checar. As luzes de anomalia do painel são um sinal de que o carro tem algum problema, até porque elas acendem quando o carro tem um problema. Quem nunca fez assim, ó, amor, acendeu um negocinho aqui que eu não sei o que que é. Como é esse negocinho? Eu não sei, só está aceso. A gente tem que saber o que que é, né? Com certeza. E aliás, nem os homens sabem tudo, muitas vezes todo o carro vem com um manual que pode te instruir nisso também, né? Com certeza. A utilização do manual é extremamente importante, tanto para as revisões preventivas e também para a precaução, né? Para você de fato não ficar na estrada, como você mesma disse, oferece um certo risco, né? Imagina, você ter que parar para poder fazer, completar a água do radiador numa rodovia sem muito fluxo. Aí você estava falando para a gente, eu queria falar sobre a força e sobre os perigos, porque às vezes a gente abre, sei lá, começou a sair fumaça, aconteceu alguma coisa. As mulheres têm mais medo disso mesmo? Muito mais, muito mais. Eu já presenciei cenas, assim, e tenho alunas que nos procuraram para fazer o treinamento por conta disso, que numa rodovia o carro começou a aquecer, superaquecimento por falta de água e começa a sair fumaça, isso é lógico. E aí o medo, e de fato, é importante também ter o medo porque não podemos abrir a tampinha do radiador caso o carro esteja superaquecido. Aí você está falando uma coisa que até os seguros comprovam, a mulher, ela pode ter um pouco mais de medo, mas ela é mais prudente dirigindo e atuando em qualquer área, geralmente. O homem, ele vai lá e está pegando fogo, você já deve ter visto algum homem da sua família fazer isso. Ah não, isso aqui eu já resolvo, daí ele abre aquilo fervendo, a tampinha pula, quem nunca viu essa cena? Com certeza. Então, eu acho que em compensação, quando você dá aula para homens, tem que puxar um pouco o frego, não tem? Sim, sim. Os homens, eles são mais ousados, isso é um fato, né? Até que culturalmente falando, eles já começam a desmontar os carrinhos desde cedo. É, então a mulher, ela tem um certo receio, né, que é prudente, é prudente assim, ter esse receio, mas os homens são bem mais ousados. Tanto que nas turmas que nós temos de formação e de capacitação profissional para mecânicos, o índice de quebra das ferramentas é muito superior. Eles vão que vão, né? É isso, é bom que vão mesmo. A mulher é mais prudente. Pensando em tudo que envolve mecânica, até na profissão, mesmo sem ter a força física do homem, a mulher consegue fazer tudo que o homem faz? Sem dúvida nenhuma. Eu sou prova disso, e olha que eu não sou tão grande. Pequenininha, magrinha. E faço, não tem problema nenhum, não tem, até porque hoje os equipamentos eles proporcionam isso, né, essa facilidade, essa agilidade, é tudo muito automatizado, é muito simples, não precisa de força física mesmo. É, e aí, aí eu acho que vai da gente, eu tô aqui vendo as perguntas, as respostas e as perguntas que vocês estão mandando, tá? E aí eu acho que vai também da gente falar a importância de a gente ter algumas noções básicas, saber aonde tá o que, aonde vai o que, então, de repente, eu queria até te perguntar se as redes sociais ou a internet, de um modo geral, pode ajudar, tem uma luzinha, procura, às vezes o carro é um pouco mais antigo, não veio com manual, né? A internet pode ajudar também, né? Muito, os canais de YouTube hoje são os, os grandes, é, líderes aí, em informação, né, principalmente quando se diz a respeito a manutenção preventiva, corretiva, anomalias, enfim, tem uma série de vídeos, a própria fábrica, hoje ela proporciona muito esse tipo de informação na internet pra auxiliar o consumidor final mesmo, né? E não é pra especialistas, isso é pra leigo, eu tô dizendo pra leigo. Pra qualquer um de nós aqui do lado de cá, né? Sim. Queria agradecer a Farid, que mandou uma mensagem, ela disse que ela percebe muita falta de caráter quando ela leva o carro dela. É, não quero te colocar em maus lençóis aqui, mas você percebe que as pessoas reclamam muito disso, de fraudes, de pessoas enganando? Nós temos um grupo de alunas que nos procuraram pra fazer a capacitação profissional só para não serem enganadas. Então, é sim, isso não é mito, é uma verdade, infelizmente o setor ainda faz um processo de empurrometria, que é empurrar uma peça que não está ruim e fazer com que a pessoa consuma aquela peça sem necessidade nenhuma. Agora, eu queria saber se tem alguns cursos básicos que você indica pra qualquer um fazer, e eu vou explicar porque eu faço essa pergunta. Quando você leva o seu carro no mecânico, isso aconteceu comigo recentemente, a gente precisava fazer algo específico no meu carro, e nós fizemos orçamento em três lugares, a diferença de valores era absurda, como o meu pai tem uma noção de mecânica, ele viu o que era e conseguiu descobrir, falou, não, é melhor vocês levarem nesse mecânico porque eu entendo que o defeito realmente é esse. Mas o leigo, por exemplo, se fosse só eu e meu marido, onde que você leva? Leva no mais barato e pronto, ou de repente o mais barato pode ser caro. Essa é uma dúvida muito grande, oscilam muito os valores, né? Sim, é um fato, oscila mesmo, justamente por conta das pessoas empurrarem peças que não é necessária, o importante é sempre focar no diagnóstico, levar a uma oficina mecânica, é direito do consumidor fazer com que o mecânico faça o diagnóstico preciso e correto, e hoje existem equipamentos para isso, e que ele pode, inclusive, comprovar para o consumidor, para o cliente, de que aquele produto de fato está ruim. Aliás, tem um negócio que o carro passa que mostra o diagnóstico inteiro do carro, né? Isso, perfeito, perfeito. A oficina mais confiável é aquela que apresenta um diagnóstico para o consumidor, e não é só na fala, mas apresenta um laudo, alguma coisa que comprove que aquele item precisa ser substituído. porque cada um pode falar que acha que é uma coisa e não é, né? Perfeito. Só que aí também, não vai de quanto de grana você tem, por quê? De oficina para oficina, lógico que varia muito o valor, e de repente a oficina que tem aquele mecânico de bairro que dá uma olhada e fala o que é, é muito mais barato do que aquela oficina que vai ter esse diagnóstico, por exemplo. Aí, como pesar? É que, às vezes, o barato, de fato, vai ser caro, porque aí você troca uma peça que não deveria ser substituída, né? Por isso que é importante o diagnóstico, as oficinas mais confiáveis é que apresentam um diagnóstico ao consumidor final. Tem curso para leigo, pelo menos, ter uma noção e não ser tão enganado? Tem, tem sim. Nós temos um curso de mecânica básica, né? Que envolve todos os sistemas do carro, desde a parte de pneus, rodas, suspensão, freio, sistema de rodagem, motores, injeção eletrônica, a parte elétrica do veículo. Então, nós temos sim um curso básico que qualquer um fazendo esse curso fica minimamente apto a detectar algum tipo de problema no veículo. Conhecer o tipo do carro que a pessoa tem. Então, se é importado, se é... O meu carro, por exemplo, é automático. Gente, quando dá ruim, é tudo, tá? Como dizem, esse ditado, essa palavra popular agora, né? O ruim. Quando acontece um problema, acontece em tudo, porque ele é automático, dá problema, então você tem que ficar atento o tempo inteiro. Conhecer o próprio carro faz diferença também, né? Total diferença. diferença, inclusive na hora da compra, né? Hoje em dia, com essa conexão da internet, acesso à informação, é muito simples você buscar o que os consumidores que já possuem um carro dizem sobre ele. Até mesmo antes de comprar, né? Exatamente. Então, é super importante conhecer, sim, o veículo e também, inclusive, quando você relaciona isso ao custo da manutenção, que você acabou de me fazer uma pergunta, é importante você checar qual é o preço médio de manutenção para esse veículo que você está adquirindo, né? Que é uma coisa que as pessoas não têm hábito de pensar antes de comprar, né? Não, infelizmente não. E uma coisa que eu percebo é que quando a gente pesquisa antes de comprar um carro, um carro que você está de olho, as queixas geralmente são as mesmas daquele carro, né? Perfeito. Me deu problema nessa área muito rápido, ou, sei lá, com um, dois anos de uso, ou com tantos quilômetros rodados, é impressionante como se repete, então, você pode ficar atento. E outra coisa que eu queria que você explicasse, é a importância da gente entender o carro que supra a sua necessidade. Você quer um carro para quê? Que nem agora eu vou ter o da vizinha. A gente está pensando em trocar de carro, porque a gente vai precisar de um porta-mala maior, de algo mais espaçoso. Enquanto era só eu, amor, o quanto menor, melhor, que eu só quero saber de entrar em qualquer vaga. Tem muito essa questão da necessidade, não tem? Sim, e é super importante avaliar o custo-benefício, né? Pessoas que rodam muito a quilometragem, que precisam de um carro para trabalho e tal, normalmente os básicos, os compactos, são as melhores versões por conta do custo-benefício. Agora, carro para família, viagem, aí nós já temos os SUVs da vida, né? Que são carros extremamente confortáveis. Maravilhosos! Sim, é claro que a manutenção é diferenciada, não tem como. Então, é sempre importante analisar mesmo a quilometragem rodada mensalmente, enfim, e o quanto aquele carro te traz, né? De custo-benefício mesmo. Vou comprar um carro usado, seja homem ou mulher, é bom levar um mecânico de confiança para dar uma olhada? Não, mas não tenho dúvida, com certeza, com certeza. Ou leva o seu mecânico, né? Ou leva o mecânico, ou pede para deslocar o veículo até o mecânico de confiança, fazer uma avaliação, uma avaliação sistêmica, né? Em todos os sistemas do carro, é super importante, porque hoje existem várias ciladas aí que, de repente, você adquire um carro com um valor relativamente alto e pode acontecer, o motor fundir, enfim, e que te traz uma despesa gigante. Agora, falando especificamente sobre o curso profissionalizante, Sandra, eu queria entender, a gente vive um momento complicado do mercado de trabalho, de um modo geral, com muitas pessoas desempreendidas, empregadas, muitas pessoas na informalidade. Tem aumentado a procura por esse tipo de curso? Sim, muito. Hoje nós temos uma grande quantidade de alunos que nos procuram porque saíram de determinada empresa, enfim, fazem parte dos empregados e que querem montar o seu próprio negócio, né? E aí... E boas oficinas não param, né? Não, não param. Podemos estar em crise, mas eu percebo que as boas oficinas não param. Não param. E o mercado de reparação, ele está muito aquecido, que com a queda dos carros novos... Comprar carro novo, tem que arrumar o carro que você tem, né? As pessoas, elas estão propensas a consertar ou fazer o reparo do veículo que elas já possuem. Então, isso aqueceu muito o mercado de reparação automotiva, principalmente, e o mercado de duas rodas também. Quanto tempo dura? Um curso que eu, por exemplo, fosse fazer só para o básico, só para dar aquela noção, aquele curso que você falou para nós, e quanto tempo dura um curso profissionalizante? Bom, o curso profissionalizante, todos os módulos, aproximadamente seis meses, depois tem as especializações que o mecânico precisa fazer. Um curso básico é em torno de três meses, duas vezes por semana, é um curso rápido mesmo. Que é para poder ter uma noção e não se enganar do mesmo, né? Exatamente. Agora, quem quer se profissionalizar, aí já é um pouco mais intenso, né? É um pouco mais intenso porque é mão na massa, né? E depois tem as especializações, a tecnologia hoje, ela é também um grande vilão para alguns mecânicos, porque ele precisa constantemente estar investindo em capacitação e reciclagem. Os carros mudam muito rápido e hoje tem muita tecnologia embarcada em todos os carros. E eu preciso te fazer uma pergunta que é sobre carros e graxa e sujeira. Veja bem porque eu te faço essa pergunta. A gente vê as grandes fábricas, então a gente pode ver matérias ou ver o próprio institucional dessas empresas de grandes fábricas de carro, não só fora, aqui no Brasil também, impecáveis. Não tem um pelo no chão para consertar, para arrumar um carro, já se evoluiu a esse ponto ou não? É mão na massa e mão na graxa também? Hoje é mão na graxa, sim, porém, as oficinas, elas precisam e devem estar extremamente limpas, né? Os nossos alunos hoje, eles trabalham de roupa branca. Estou te vendo aí de rosinha claro, né? Nós trabalhamos de roupa branca, os alunos trabalham de roupa branca, as oficinas, o chão bem claro, e até porque existe uma lei agora, né? E que é necessário que se faça a correta destinação ambiental de todos os resíduos que saem do carro. Então, isso é extremamente importante e existe uma obrigatoriedade por parte dos mecânicos em se manter limpos e as oficinas também limpas. E para a gente caminhar para o fim do bate-papo, uma coisa interessante é que muitas vezes o ambiente oficina parecia hostil para as mulheres também, né? A mulher não gostaria nem de ir sozinha uma oficina, ela ia pedir para algum homem da família, né? E com ela, a oficina, por quê? Era um ambiente que aparentava, mesmo que não fosse, justamente pela graxa, pela sujeira, pela maneira como as pessoas se vestiam, um ambiente hostil e isso já está acabando, né? Sim, até porque, né? Como eu disse, as mulheres, elas dividem em direção com os homens. Então, a mulher hoje, ela tem poder de decisão de compra, inclusive, do veículo que ela utiliza e da oficina que ela deseja fazer a reparação do veículo dela. Autonomia, né? É, autonomia, perfeito. Então, as oficinas, elas estão cada vez mais se preparando para recebê-las, né? Então, eu observo alguns amigos que têm oficina mecânica que, inclusive, já colocam revistas que são focadas para as mulheres na sala de espera. Sensacional. E são cuidado, né? Aham. É, para a gente finalizar, homens e mulheres atuando como mecânicos. As mulheres pedem alguma coisa para os homens? Pedem nada com profissionais. Não, não perdem absolutamente nada, nada mesmo. Assim, nós temos várias mulheres que passaram pelo treinamento e que hoje já estão atuando no setor automotivo de reparação. Ainda tem, você falou que atua desde os 14 anos nesse setor, né? Ainda tem, ou você passou por algum tipo de preconceito? Muitos, muitos. É uma jornada longa. Infelizmente, há 10 anos atrás, por exemplo, não se aceitava uma mulher numa oficina mexendo. O consumidor, o cliente, não permitia. Não confiava, né? Não confiava, absolutamente não. Hoje ainda nós sofremos um pouco, é menos, mas ainda existe um preconceito. Eu percebo por mim, né? Quando eu vou vender um curso... Pequenininha, loira, e vocês podem achar que não, mas para algumas coisas as loiras ainda passam um preconceito maior, não é verdade? É verdade. O fato de estar muito arrumada pode ser um problema nessa área, né? Sim, sim. Ela está de salto, como assim? e veio ver meu carro de saltinho. É isso aí. Já tive alunos que me perguntaram, mas você coloca a mão na graxa mesmo com a unha feita, né? Mas estamos vencendo, né? Sim, com certeza. E muito, rompendo uma barreira gigante. E talvez até abrindo um mercado, como a gente falou, as mulheres como consumistas dessa área, hoje talvez procurem outras mulheres para trabalharem com elas, né? Então, quem eu confio para levar meu carro, talvez em outra mulher, né? Sim. Pode ser isso também, né? Um futuro, né? Um leque aí aberto, né? Tenho certeza que é um futuro. A Escola do Mecânico é prova viva disso, né? Há algum tempo atrás, nós só tínhamos uma ou duas mulheres espalhadas dentro das turmas masculinas. Hoje nós temos turmas só para elas. Sensacional. Isso é um excelente indicador. Parabéns, viu? Prazer te receber aqui. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, telefone 0-19-3234-1292 e o site www.escoladomecanico.com.br É isso, né? Isso mesmo. www.escoladomecanico.com.br e o Facebook também, Escola do Mecânico. Uma ótima tarde. Obrigada. Tô louca para ver um desfile lindo aqui outono e inverno. Você quer também? Então eu vou para o break, você não sai daí, que daqui a pouco eu estou de volta conversando com o Murilo Grilo, que é personal stylist e traz todas as tendências para a gente. Já volto. Nosso programa está de volta, agora com o Murilo Grilo, que é personal stylist. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Jaqueline. Prazer te receber aqui, viu? Muito bom voltar aqui para falar de moda. Hoje começou o quê? Começou inverno e a gente vai trazer algo das tendências, né? Inverno mais pesado. Dá para comprar algumas coisas ainda, algumas peças coringa. Sim. A gente sabe, Murilo, que nem tudo que a gente vê na passarela pode ser ou deve ser aplicado exatamente daquele jeito no nosso dia a dia. Embora eu perceba que cada vez mais os desfiles têm trazido aquilo que é mais acessível para a gente. O que é moda, afinal? É um tema gostoso falar de moda, né, Jaqueline? É uma coisa que mexe com o desejo da pessoa mas muita gente não sabe o que é moda. Moda, ela surgiu de fato para nos diferenciarmos das outras pessoas. Que no caso de um profissional, de uma cultura diferente. Então, definir a moda de fato é uma coisa muito difícil porque ela é multifacetada e tem a ver com a cultura daquele lugar, daquele país, daquela região. Então, nós podemos definir que moda ela serve para nos diferenciarmos uns dos outros. e a partir do século XX ela se expressou muito mais através da nossa personalidade. Então, identidade visual e aí nós entramos naquilo da primeira impressão é o que fica. Então, só depois de dez segundos que a imagem da pessoa na sua cabeça você define já. Já tem um pré-julgado. Você já acha alguma coisa só pelo que ela está vestindo. E daí só depois quando você conversa com ela de fato você vai ver se aquela imagem que você criou vai se cumprir no que ela está falando ou se não. Então, a moda ela é mais para diferenciarmos um do outro. Já a tendência ela veio de Paris. Começou em Paris e a gente começou a incorporar isso. Mas nós entramos nos desfiles nos desfiles de moda que geralmente o que está na passarela é um desejo da marca expressa a coleção e muitas coisas não é para o nosso dia a dia. É só um conceito. Tem muita gente que não sabe disso e já vê na passarela que é igual aquilo. Aliás, algumas marcas estão fazendo isso agora, né? Então, agora nós estamos voltando mais para uma moda mais imediata. Então, a maioria das marcas hoje em dia já está com uma coisa mais para o consumidor final. Então, você viu na passarela uma camiseta ou alguma coisa assim ela já está na loja. Então, geralmente uma peça conceitual ela é desfilada e depois ela tem todo um desdobramento para chegar no público final que é o consumidor. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas ficam escravos para seguir aquela moda e é o fashion victim que nós temos, né? que são as vítimas da moda. Aquela cor que ficou horrorosa em você mas está na moda você quer usar não precisa, né? Às vezes o que está na moda não é para o seu tipo de corpo não é para o seu tipo de profissão então você tem que levar vários pontinhos no papel e ver gente, isso é para o meu corpo isso não é isso cai bem em mim isso não cai porque você está seguindo querendo seguir um padrão que você não se enquadra nele que não é para seguir um padrão não existe um padrão a gente que faz e a moda ela tem muito a ver com a personalidade de cada um por causa decorrente das suas vivências que você vive da sua profissão isso define a sua moda e a sua personalidade vamos começar o desfile mostrar um pouquinho do que você trouxe aqui para a gente para nos inspirar nesse inverno vou pedir para entrar a Bruna nossa primeira modelo pode entrar, Bruna o que ela está vestindo a Bruna está vestindo uma bomber já comentou da bomber esses dias aqui e a moda ela é influenciada pelo nosso cenário político as ruas então aqui a bomber ela vem com essas aplicações que são de poderia ter sido também uns bottoms que dá para fazer em casa uma coisa bem legal essas aplicações estão super em alta estão super em alta você encontra super fácil você pode comprar as aplicações e você mesmo aplicar você mesmo pode aplicar na bolsa no sapato na jaqueta na jaqueta jeans também tem bastante né hoje e daí essa é uma referência das ruas nós temos como influência os grafites da rua para esses bottoms para esses letras é uma coisa bem street bem street e essa composição é ideal para o dia a dia para ela ir para a faculdade para ela ir no shopping passear para ela sair com as amigas ela poderia colocar uma bota aí também poderia colocar uma bota cano alto cano médio poderia também estar com outro um tênisinho de uma cor semelhante à cor da camisa uma cor que remete à cor da camisa também perfeito muito bonito obrigada Bruna vou pedir para entrar o Felipe o que ele está usando o look do Felipe já é uma jaqueta mais para a noite ela tem uma aplicação de corvinho nos ombros que destaca mais o ombro dele então legal isso você destacar alguns pontos que você acha mais importante no seu corpo e esconder aquilo que você não acha mais legal essa jaqueta fica legal para qualquer faixa etária fica legal e o legal que o corvinho o couro ele rejuvenesce a pessoa mais ou menos uns 10 anos uau então o couro ele é uma coisa mais jovial e atemporal ao mesmo tempo então uma peça coringa pode ter no seu guarda roupa um pai pode ter também pode ter está super aí aberta pode ser também ou esse modelo é para usar fechada aquele está fechado porque é para mostrar que aquele inverno é mais pesado ele está na rua então você pode usar com uma camisa com uma camiseta uma calça social cabe com essa roupa ou não? uma calça social não é legal porque o tecido da jaqueta é um moletom com um corvinho então são dois tecidos aí que não conversam muito entre si é melhor com jeans mesmo ou com um moletom poderia estar também uma calça de sarja também fica legal e aqueles moletons apertadinhos aqui tudo bem isso? eu gosto eu acho legal uso sempre também mas é que essa referência é urbana que nós temos da rua então se o seu estilo não é esse por isso que fica estranho às vezes porque o estilo não é não combina com o estilo da pessoa e esse look está ideal para ele sair à noite ele pode estar complementando com um coturno pode ser um mocassin ou um tênis não tem problema o sapato vai dizer muito se ele vai transformar essa roupa em mais ou menos social aqui eu joguei uma bota de couro nele noite então esse look ficou mais noite mas poderia estar com um tênis também ficaria bem legal se ele quisesse colocar um cachecol dava? o cachecol nesse caso eu teria que usar aberto porque ela já tem uma gola meio que padre nela careca que tem inclusive um estilo nela obrigada viu Felipe dia a dia que é ideal muito legal vou pedir para entrar agora a Fernanda pode entrar Fernanda o que ela está usando? a Fernanda também vem com essa jaquetinha de moletom que tem o gorro também com uma calça jeans e o tênis branco que é uma peça chave na citação também é uma peça coringa você poderia estar aplicando também os bótons nesse tênis que fica bem legal ah legal porque quando ele é branco uma paleta neutra você aplica vários bótons daí relativo com onde você vai vou aplicar um bótom mais diferenciado e o moletom é moletom né gente o bótom ele é legal para qualquer faixa etária? depende tem que ter noção eu acho que é uma coisa mais jovem então o bótom ele é muito muito dia uma coisa muito informal então se você não compreende esse estilo e mais informal não fica legal mas dá a impressão que você pegou de alguém entendeu? não dá certo não é seu você não segura o look como a gente falou que tem muito a ver com você falar quando você se veste sobre quem você é sobre quem você é e a nossa imagem é assim nós passamos essa imagem e nesse caso aqui também referências da rua nós estamos agora no momento do logo o logo voltou muito em alto o escrito que é o logo mania que nós chamamos isso é legal para o seu dia a dia ambiente profissional é bom ser evitado e tem um pouquinho de brilho aí também tem um brilho que pode ser usado para a noite também para sair com as amigas mas para o dia também não tem problema não tem problema o brilho para o dia é bem legal também cria essa composição esse mix de estampa de brilho fica bem interessante também muito legal aí a gente está num estilo mais urbano mais street mesmo né muito obrigada viu Fernanda vou pedir agora para entrar Gearo pode entrar aqui também eu trouxe bastante o moletom e o tricô para falar para vocês então aqui é uma mistura de estampas muito legal hein remete ao tricô essa corda naval que nós temos referência do mar dos marinheiros também é uma jaqueta ela tem um caimento mais mole porque é um moletom tem carinha de frio né de toquentinho do frio de inverno mesmo né e isso é ideal você acordou veste ele sai esse moletom embora não seja exatamente se o tom verde está super em alta né o tom verde tem referência militar também nesse look né ele pode usar com uma calça jeans a calça jeans pode ser mais escura pode ser mais cara dependendo do qual momento do dia que ele está e também o lugar que ele vai se ele vai trabalhar ou não tudo isso poderia estar de tênis ou de coturno tanto faz né nesse caso essa jaqueta ela tem um pouco de personalidade então você chegou nesse ambiente de trabalho você tira porque você tem que passar a imagem da empresa ela é muito forte né é muito forte então você pode usar ela para ir e vir mas não necessariamente é lógico que depende da sua área de atuação né mas talvez não seja ideal para você trabalhar com ela né se você escolhe da sua empresa ele é mais liberal ok não vejo problema agora se ele exige uma imagem formal uma imagem que passa a cara da empresa então você tem que usar só para chegar a tira e na hora de ir embora você viaja de novo perfeito já era obrigada vou pedir para entrar agora a Giovana pode entrar Giovana um tricô também com cara de moletom e veio muito forte agora a tendência de inverno 17 o oversize que é uma modelagem mais ampla e aqui eu coloquei nessa modelo no moletom que ela está vestindo tem uma cara de tricô também tem essa referência do logo mania que são logos que nós temos aí na moda famosos que vem com essa pegada mais dia mais escondida tudo bem eu comprar uma blusa com a marca da Chanel ou escrito Chanel ou o que for ou Vogue ou o que for isso não é brega me ensina sobre isso Murilo então olha eu particularmente eu evito um pouco usar o logo mas na moda tendência está se usando está nas ruas eu acho legal está para comprar está por aí mas deve ser evitado no ambiente profissional não precisa não precisa isso não vai passar uma imagem que está referente à sua profissão então eu acho legal mas dia a dia bem descontraído ok outra coisa que eu acho importante você ensinar para a gente é usar essas roupas maiores eu hoje por exemplo estou aqui com um coletinho e a ideia é que ele seja grande mesmo tudo bem estou grávida mas se não tivesse talvez eu ficasse um pouco encanada com esse estilo que chegou agora uma blusa como a dela ensina a gente a usar o oversize é assim você elege uma peça ou é a parte de cima que é uma camisa que é uma blusa que é uma jaqueta ou é a parte de baixo que pode ser uma calça pode ser uma flare pode ser uma saia aquela calça pijama não precisava estar no look por exemplo então aqui se você colocar tudo muito grande é da sensação que você é enorme então você elege uma peça e a de baixo ela pode ser mais sequinha tá aqui ela está com uma calça que abre mas ela vem sequinha na perna ela só abre embaixo mesmo então cria essa proporção legal né e tudo muito largo passa uma imagem desleixada também tem isso é lógico que é diferente uma blusa como que ela está usando numa menina como a nossa modelo uma jovem de 16, 17 anos de uma pessoa de 40 anos utilizar é completamente diferente né sim não que não possa ser usada mas a maneira de você compor o look é diferente né porque nós temos aí nas pesquisas que nós fazemos de moda tem senhoras de idade que vestem roupas mais jovens fica ótimo porque o estilo dela segura compreende o estilo dela agora tem casos contrários que fica já estranho na impressão que pegou da filha a roupa e vestiu fica ridículo às vezes essa é a palavra então você tem que ter um bom senso olhar no espelho ficou legal é para o meu corpo é para o lugar que eu estou indo essa roupa e a partir daí você faz você vai moldando Giovana, obrigada vou pedir para o William entrar agora conta para a gente o look dele é um tricô mais pesado para o inverno para o dia a dia aqui eu combinei com uma calça jeans com uma lavagem mais clara porque é para mostrar que é para o dia a dia mesmo então aqui acordou está friozinho ele veste esse tricô e vai para o trabalho dele para a escola e fica bem legal que ele tem esse desenho no tricô que remete ao estilo Navy que nós temos também aí e aí de novo eu acho que é um estilo que vai para qualquer faixa etária é faixa etária e é um tricô que você vê quase todos os homens usando é bem aceito esse tricô tricô com camisa por baixo tudo bem? tudo bem você pode deixar a gola saindo isso pode ser um suéter pode ser um cardigan que eu acho bem legal o cardigan é uma peça que pode ser usado no ambiente profissional é uma peça que fica elegante também pode ser liso de xadrez também é bem legal xadrez é uma cor é uma estampa temporal universal universal xadrez vem com tudo também essa peça poderia estar com uma camisa por baixo sem problemas ficaria bem legal e na manga dobra e mostra a camisa? o que é ideal? você pode dobrar a manga o punho da manga para cima ou esconder deixar um dedo de punho ali que fica legal também e passa uma imagem mais arrumadinha um dedo de punho é o ideal então um dedo de punho é o ideal vou explicar isso aí para o meu marido obrigada William vou pedir para entrar agora Eliana a moda a tendência desse inverno também é o alto contraste então a calça branca ela volta com tudo também assim como o tênis branco então o que eu combinei são cores mais sóbrias que é o vinho maravilhoso e uma bota de cano alto preta e o branco então nós temos um look com total contraste amor quem pode essa calça branca com essa bota alta preta é a nossa modelo tem que ter noção de ser para não achatar também tem que tomar cuidado se você é muito baixinha isso achata ainda mais a sua silhueta a sua imagem visual então eu indico para pessoas mais altas você pode usar uma calça branca para ser baixinha? pode então você usa uma bota de cano curto tá não precisaria ser um cano tão alto o cano alto para baixinha deixa ela mais baixinha diminui mais diminui mais ainda então aqui também nesse tricô ele é oversize então a modelagem é mais ampla a calça é mais sequinha e finaliza com a bota perfeito linda a cor do tricô é tricô né? tricô maravilhosa aliás tem bastante tricô né? tá bem alta né? e a gente pode ficar com o nosso visual mais arrumadinho com as cores nós temos cores mais sociais que é o vinho que é o verde musgo preto, cinza e branco são cores que você veste você fica mais elegante dependente da roupa que você tiver diferente de você colocar uma cor bebê né? um rosinha claro um amarelo um verde dependendo do tom do verde claro fica mais infantilizado as cores que indicam que estavam super em alta para o verão elas não necessariamente são formais né? você gosta um exemplo eu gosto muito de usar rosa existe rosas mais adultos que é um rosa queimado aham né? não aquele rosa bebê aquele rosa barba eu acho que não precisa não fica legal não fica legal muito obrigada viu Eliana vou pedir para entrar o Gabriel agora o que o Gabriel veste? o Gabriel também veste um tricô com uma calça mais seca num tom também desse vermelho queimado que fica mais elegante e esse tricô dele ele é uma mescla de cores entre uma cartela do marrom para o branco e aqui ele faz esse desenho na horizontal então tem que tomar cuidado tipo listras horizontais né? tipo listras então tem que tomar cuidado se você é alto ok se você é baixinho vai achatar também e se você está acima do peso vai ter a impressão que você é maior então são tudo truques né? noção nisso aí e aí também vai muito com aquilo que você quer passar se você está gordinho e não liga perfeito mas se você liga para isso e quer disfarçar não precisa pegar nada que tem esse movimento né? aqui no caso dessa blusa do Gabriel de tricô ele tem alguns desenhos na vertical então ao mesmo tempo que dá essa sensação das listras ele alonga dá essa ajudada porque tem essas listras ele equilibra né? que tem na manga também bem legal tem na manga muito legal obrigada viu Gabriel? e essa cor de calça maravilhosa obrigada Gabriel e essa coleção nova da Black West que está com tudo agora no inverno e estão sempre antenados na moda e nas tendências da passarela você quer fazer alguns agradecimentos? quero agradecer a agência Maxfama que sempre cede os modelos deles para a gente fazer as faltas e os nossos parceiros que é a Black West muito obrigada Murilo quem quiser entrar em contato com ele o site www.murilogrilo.com e o instagram arroba grilomu está passando direitinho aí para vocês obrigada mais uma vez muito obrigada uma ótima tarde você também muito obrigada a você também pelo carinho pela sua audiência eu estou esperando você amanhã aqui no nosso programa a gente vai ter um bate-papo muito legal falando um pouquinho sobre Paranapiacaba e a função que ele teve que essa vila teve para o crescimento de São Paulo a gente compreende isso amanhã tem um bate-papo também que a mulherada vai amar unhas de gel a gente vai entender sobre alongamento duração e tudo mais e ainda receitas saudáveis com batata doce eu estou esperando você amanhã fica com Deus uma ótima tarde tchau 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 tchau